Saúde! Estamos de volta. Hoje o programa está falando sobre equilíbrio, forma de você prevenir e tratar a labirintite, as vertigens, as tonturas, por exemplo. E a gente tem mais uma pergunta, muitas dúvidas sobre esse assunto. Essa dúvida é da Michelle Cristina Lemos Dias Ferreira. A labirintite pode vir acompanhada de dores fortes de cabeça? Doutora Renata, é comum labirintite, dor de cabeça? Então, Fernando, a enxaqueca, que é uma das causas de dor de cabeça forte, podem, sem dúvida, estar relacionadas com a vertigem ou com as labirintopatias, labirintites, como as pessoas chamam por aí. Mas, na verdade, nem sempre elas vêm em conjunto. Mas a pessoa que tem chances de ter crises de enxaqueca, também tem chances de ter crises de desequilíbrio e vertigem. Como crianças que têm vertigem, ter pais que têm enxaqueca, por exemplo. Bom, não é pra fazer durante a dor de cabeça, mas antes da dor de cabeça, os exercícios que a Karina tá aqui mostrando pra gente. Isso, então agora eu vou mostrar um que usa um copo só, né? Diferente daquele outro que usou três. Esse é um pouquinho mais complexo. Então, a gente coloca o copo na direção lateral, do lado contrário que a gente quer alcançar. Então, a gente faz com o pé só, como se quisesse alcançar o copo da mão contrária. Esse movimento aqui, deslocamento de tronco pra frente, ele trabalha muito essa parte do equilíbrio. Fora, lógico, pelo fato de eu estar com um pé só, tá? Você quer tentar um pouquinho, Fernando? Não, eu quero antes ver uma reportagem sobre patins, que eu quero ficar inspirado pra ver se isso pode ser uma solução pra quem tem problema de equilíbrio. Nem precisa fazer tantas coisas, não. Vamos lá pra Uberaba acompanhar uma moçada que roda, roda, roda e não perde o equilíbrio. Patinar até parece brincadeira de criança, mas só parece. Olha a quantidade de adultos praticando esse esporte. Pra quem tem vontade de começar a praticar a patinação ou retomar uma atividade de infância. E esse é o meu caso, algumas dicas são muito importantes pra evitar quedas. Cautela é uma delas. Uma manobra como essa exige muita experiência, não dá pra fazer logo de início. Uma noção básica é manter os patins sempre voltados pro lado de fora, em posição de V, o que vai facilitar o deslocamento. Joelheiras, cotoveleiras e luvas vão aliviar os tombos e eles são inevitáveis. No começo, cai mesmo. A primeira coisa que você aprende nas manobras é aprender a cair na manobra sem se machucar, se você errar ela. A Carla já se machucou feio, mas aí o marido, Ademir, foi quem pegou o gosto pelos patins. Na primeira vez que eu subi no patins, eu caí no quintal de casa e quebrei a costela. Eu desisti de patinar. Como o patins ficou parado em casa, o Ademir pegou pra começar a patinar. Eu melhorei bem o condicionamento físico, né? Eu tô sentindo bem melhor e a gente tá cada dia patinando mais pra dar uma melhorada nesse condicionamento aí. As filhas vão pelo mesmo caminho. Além da diversão, os benefícios para o corpo são enormes. Rodrigo é educador físico e patina há seis meses. O patins, ele dá, traz vários benefícios. Fortalecimento de coxa, panturrilha, glúteo, abdômen. Também você tem que deixar o abdômen sempre contraído pra dar uma postura melhor. Os patins acionam vários músculos do corpo e queimam muitas calorias. Uma pessoa de 70 quilos vai gastar em torno de 700 quilocalorias. Em uma hora. Em relação ao impacto, em torno de 50% menor do que a corrida, por exemplo. Leonardo buscava uma atividade de baixo impacto que não sobrecarregasse os joelhos e que ainda reunisse os amigos. Encontrou tudo isso nos patins e tá feliz da vida. Eu li muito e vi que patins realmente ajudam muito o condicionamento físico. Além de que alivia bastante o estresse do dia a dia e foi justamente por isso que eu resolvi. Os mais avançados vão além e fazem manobras radicais. Um patinador querendo superar o outro nas manobras e vai ficando cada vez mais difícil. Quando você acha que você já acertou tudo que você queria acertar, surge mais outra leca enorme de manobras. Mas se você prefere ficar com os patins no chão mesmo, sem muitas estripulias, tudo bem. A diversão é garantida e a saúde também. Muito bem, o Eduardo Idaló está patinando muito bem essa última manobra. Acho que até que foi dele mesmo. Bom, doutor Renata, o equilíbrio, a gente que imagina o patins como uma coisa muito inatingível, ele pode ser alcançado, ele pode ser praticado, a condição física, a determinação. Isso pode fazer com que a gente tenha equilíbrio? É uma coisa que pode ser consertada? Claro, sem dúvida, Fernando. O equilíbrio, ele pode ser treinado. E na verdade é isso que acontece ao longo da nossa vida. A criança vai treinando, coordenar a visão, a força muscular e desenvolve o equilíbrio. E assim é no patins. Você começa devagarzinho, fixando a visão, estimulando a sua própria percepção, ou seja, a força muscular junto com o equilíbrio. E um dia você chega nessas manobras que os amigos ali fizeram. Um dia, né? Não precisa ter pressa, né? Quanto mais treino, melhor, claro. A gente tem uma pergunta da internet, é aquela do intervalo? Aquela antes, né? Pois é, a Shirlane Rodrigues, ela está dizendo que café, quer saber, né? Dizem que café causa labirintite. É verdade isso? Ela diz que é viciada em café e sente tonturas quando está sentada ou deitada e levanta rapidamente. Isso é normal, doutora Francine? Café pode provocar labirintite? Pode, sem dúvida, Fernando. O que a gente tem que saber é que o líquido que passa dentro do nosso ouvido, ele faz comunicação, ele faz troca com o nosso sangue. Ou seja, tudo que tem no sangue pode ir para o ouvido e ser tóxico para o ouvido. E a cafeína já está muito bem descrita como tóxica para o ouvido quando em excesso. E não só a cafeína, né? Então tem outros alimentos que também podem ser prejudiciais. A gente pede para não comer em excesso. É a história do chocolate, é a história do abuso aí de gordura, de fritura. Então, ter uma alimentação saudável, comer a cada três horas, evitar o jejum prolongado, tudo isso traz benefício para o paciente. A gente tem a bebida alcoólica que também acelera a labirintite de forma prática. Sem dúvida. Essa várias pessoas sabem, né, Fernando? Então a bebida, ela também é tóxica para o nosso ouvido. Então ela gera mesmo uma sensação de tontura e especialmente uma vertigem importante. Então é bom sempre evitar ir num CCD. Doutora, tem mais uma pergunta da internet sobre esses alimentos. O Vitor Vital está dizendo, bom dia a todos, bom dia. O que o chocolate tem que quando comemos demais ficamos com tonturas? Seria isso aí? É o açúcar dele que vai para esse líquido e atrapalha a nossa sensação de estar com os pés no chão? Sem dúvida. Então o excesso do açúcar, ele pode ser prejudicial. Tanto o excesso quanto você ficar muito tempo sem se alimentar. Então é importante mesmo ter uma alimentação saudável, se cuidar, dormir direito para evitar tudo isso. É, mas na medida certa, está tudo bem, né? Tanto o pastelzinho quanto... Um cafezinho. Um cafezinho e principalmente o chocolate, que aqui... O pastel eu vou deixar que ele está aqui na conta certa, mas o chocolate eu quero servir para fazer uma homenagem. Hoje é dia 17 de setembro, nem faz muito tempo, nasceu no Rio de Janeiro, uma moça que faz sucesso no Brasil inteiro. A gente é encantado com ela e eu tenho a sorte de hoje ser vizinho dela, nossa vizinha de programa, a Fátima Bernardes. É aniversário dela, então esses chocolates todos, um para o Laíra, outro para o Veras e os três para a Fátima. É aniversário dela, parabéns, um abraço dos vizinhos aqui, tudo de bom, obrigado, gente. Muito obrigado pela companhia, tudo de bom, acabou o programa hoje, acabou, foi rápido, né? Nem giramos tanto, obrigado. É aniversário da Fátima, parabéns, Fátima, obrigado, amanhã tem mais. Obrigado, gente.